Bem, o Língua Viva de hoje, eu gostaria de, no quadro Tira Dúvidas, responder a um amigo meu, que no final do ano me perguntou, Sinés, é perda ou perca? Eu disse, meu querido, depende do contexto, perda é um substantivo, claro, significa o ato de perder alguma coisa, o ato de ter alguma coisa subtraída, isso é perda, tanto é que existe a expressão, você, um carro se chocou contra o outro, você fala perda total, isso é um substantivo, veja a frase que está aí no seu vídeo, ele sofreu com a perda do amigo, a morte de alguém pode ser uma perda irreparável, estamos diante de um substantivo. Já o perca ou perca, cuidado que o Luiz Antônio Sacone afirma que é perca, fechado, mas o dicionário ortográfico oficial recomenda perca, escolha a forma que lhe parecer melhor e entregue a Deus. Então veja a segunda frase, não perca a esperança, rapaz, veja que agora é um verbo, não tem nada a ver com o substantivo que nós vimos com o ato de perder. Aqui nós estamos tratando de um verbo, é o verbo perder na sua conjugação. Eu gostaria de mostrar a vocês, esse verbo é irregular e tem uma conjugação bastante complicada. Vamos ver o presente do indicativo, como é que fica, vamos lá. Eu perco e não perdó, cuidado, eu perco ou eu perco, tu perdes, aí o verbo vai seguir o seu paradigma, tu perdes, ele perde, nós perdemos, vós perdeis, eles perdem. Você está diante do presente do indicativo do verbo perder. Mas observe que o subjuntivo que se forma justamente da primeira pessoa do indicativo, olha como é o subjuntivo do verbo perder. Que eu perca, que tu percas, que ele perca, que nós percamos, que vós percais, que eles percam. Nós estamos trabalhando agora com o subjuntivo. Vamos pegar uma frase para que você possa entender isso na prática. Espero que não percas ou que não percas a fé. Espero que não percas ou que não percas a fé. Estamos diante de um verbo no subjuntivo. E agora, muito cuidado com o imperativo afirmativo que também se forma a partir do presente do indicativo. Então, veja lá. Perde tu, perca você, percamos nós, perdeis vós, percam vocês. Observa a dificuldade do imperativo afirmativo deste verbo. O negativo é bem mais simples. Olha lá. É praticamente o subjuntivo. Não percas tu, não perca você, não percamos nós, não percais vós, não percam vocês. Mais uma vezinha, lembre-se, perda é substantivo. Já a expressão perca ou perca é o verbo na sua conjugação. Tudo bem? Meu irmão, eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para minimizar as suas dúvidas. E se você quiser recorrer, saber um pouco mais de verbo, é sempre bom saber de verbo, eu te recomendaria esse livro aqui. José de Nicola e Hernani Terra. Esse dicionário de conjugação de verbos é simplesmente maravilhoso e já está completamente atualizado. Vale a pena conferir. Verbo é sempre um complicador. Um minuto só, já estaremos de volta.